A gente se perdeu, cara. O caminho termina aqui e a gente ainda não encontrou ninguém. Peraí, peraí, peraí. Vocês estão ouvindo? É barulho de água. Gente, tem um rio aqui perto. Grande, maravilhoso. Nós estamos perdidos perto de um rio. E daí? Vem chuva. Ai, meu Deus do céu. Agora mesmo é que a gente não vai achar rastro nenhum. Eu quero a minha mãe! Mãe! Moleque, segura aí tua onda, por favor. Mas o que a gente vai fazer, Fabinho? Mãe! Mãe! Ô, mãe! Sobora! Mãe! 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 Ô, mãe! 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 Ai, não acredito que a gente chegou. Eu acredito sim. Eu não vou gostar nem mais um passo mesmo nesse lado. É, só que a gente vai ter uma desagradável companhia. Eu não acredito que eu estou vendo isso, irmão. Não, olha só, eu não quero aborrecer logo, não. Não aborrecer na chegada, não. Não dá, não. O que é que esse morrinho vem fazer aqui, rapaz? Aqui? Mole? Apareceu a margarina lá. É, até que os flagelados estão se dando bem, né? É. Só chegaram duas horas depois da gente. Porque é um animal como a barreira é o nosso caminho. Barreira, papai. Cara, não são fortes, cara. O que é que a gente tem que se preocupar, para é, em armar as barracas? Eu estou achando que vai armar um temporal, cara. Os mantimentos não podem pegar chuva de jeito nenhum. Ô, Tony, você quer saber? Eu acho que eles vão acampar debaixo de um guarda-chuva. É, é bem capaz. Olha, se esse temporal aí cair mesmo, rapaz, esse rio vai ficar sinistro. Você está com medo, meu fotólogo. Logo você, o exímio, o nadador. Olha, minha cara, não, nem você podia repetir, porque eu não conheço essa palavra. Ela não tem no meu dicionário, entendeu? Eu estou preocupado com vocês, entendeu? Vocês, do sexo. Cuidado, não agite. Frágil. Mulher. Vamos desamarrar o bote, Ju? Vamos. Ajuda aqui, não é? Vamos, Ju e Dad, vamos lá, né? Vai lá, vamos botar lá. Vai, esqueci, sabe? Vamos lá. Será que vai caber todo mundo aí dentro? É, a barraca sendo o Mocotó, você esperava o quê, Davi? Ai, meu Deus! Caramba, vem, tá aí. Vai, mulher. Que barriga, c... Meu Deus, eu me perdi para sempre, ninguém nunca mais vai me deixar. Olha, se não tem coisa melhor para falar, fecha o bicho, tá legal? Ai, eu tenho coisa melhor para falar aqui, Fabrinho. Socorro! 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 Tá difícil de achar os cobertores aqui, hein? Ô, Romulo, me ajuda aqui, Romulo. Vem aqui. Puxa mais essa lona aí, vai. Puxa mais a lona aí. Silêncio, você não tá ouvindo. Mas eu não vou dar chove. São os meninos, Davi. Eles estão correndo perigo.